. Eu sou cedo, eu fico lhe pedindo a muitas zoom horas em dormir. O que você acha que você faz? Eu vou falar com quem você fala. Mas não é o problema, mas o que você fala? Mas o que você faz com o meu telefone? Vai, vai! Vai, vai! Vai! Você é o que você está? Vai, Lula, vamos lá. Vai! Você está bem? Muito bem. Estou bem. Estou com o capeta de cabeça em carnaça. Estou para me encercar! Estou para aperte para o capeta de cabeça com Luna. Deja! Você está empruntadora! Ei, você está empruntado de cabeça. E aí, você está empruntado! E aí, eu estou empruntado. Ei, estou empruntado. Eu vou empruntar! Eu estou empruntada! Eu estou empruntada... E aí, vamos lá! Boa! Não é tão roubado! Eu estou empruntada! Eu estou fazendo assim! Vamos lá para a minha filha? Vamos jogar! E o que você está fazendo? E o que você está fazendo? Olha, o que você está fazendo? Vamos dizer que eu não lhe dei uma! A veniu! O que você está fazendo? Mãe, o que você está fazendo? 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 Olha só o que você está fazendo! Porque queremos ser frumos! Olhe para mim! Mas vocês são frumos! Você está mais frumos! Você está mais frumos! Vamos lá! E você! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Vamos lá! Ok! Não me desculpe! E eu vou te dar para! Eu vou te dar para! Eu vou te dar para! Mas não posso te dar para! Eu vou te dar para! Eu vou te dar para! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fui? Abrame! Ok! Eu vou te dar para! Estou com a peste, bine? Tchau! Tchau, tchau! Lea mais tarde! Lea mais tarde! Hai, gata, que m-am preocupado! Mi-e foame! Cine ajutou pelo-l se se dea jos! Tomei, te-am scusat tot o signo, se buc-me a ti-am preocupado. Alô! Așa, așa, ce vei să fac? Tu ce mai vrei? Mie foame, ne-e foame! Așa, știți ce vrei să vă fac eu dacă vrei? Să te duci să ne cumperi pufuleți! Te știm? Voi rău să mă duc până la Mega să vă iau pufuleți? Să știi că nu zici rău, Gina! Deci te duci? Da, mă duc. Uite cum facem. Voi rămâneți aici în barcă și vă jucați, iar mă duc să vă iau pufuleți la Mega. Singure? Mama a zis că nu avem voie singure în oran. Mie mi-e fi că venim cu tine la magazin. Nu! Doar nu să fac toată viață ce vreți voi, da? Haideți că m-am și enervat. Dacă vreți pufuleți, o să mă așteptați aici. Ce poate să vi se întâmplăi dacă rămâneți câteva minute, sigure? Gina, tu ai grijă de lulu și eu mă duc cât de repede pot, da? Clar? Hai, nu pot să vin, dar nu pot să stau chiar atât de mult. Hai că mă și enervezi. Hai că vin. Nu fiți supărat în lulu, Ramona o să vină imediat. Vreau să mergem acasă. Am promis că o așteptăm. Nu mai vreau să stau aici. Bună copii! Să nu vă zici, putea din ea. Am și eu făzită. Să-l cheamă Ioan. De fapt, o aștept să vin aici în parte. Nu mă cădeți? Cădeți? Cădeți. Polipariul ce vise a făcut soare. Ta-da! Ioan, ai dat soartea. Hai o zică că nu sunt în loc. Pentru. Cacu! LULU! Gina. LULU! Aude să-mi pot să curăm arătriți amici în brână? Vă înţi în rău, oh, nu cred. Olha aqui. Ana? Mama? O que é? Aici? Aici. O que é que é isso? Não tem nada. Não tem nada que os filhos mais depois de aqui. O que é isso? Você parece que... Não tem nada. Eu não queria falar. Mas eu não sei explicar. O que eu explico, Ramona? O que eu explico? O que eu explico? Que l'as unha para cláudia acum que a desesperada e a dizer que ai mergut fetele? O que eu explico? Segura ta, cuidado! Era a estar com o chefe dele em par. O que eu explico? Creci incapabila? Dejou! Explica-me acum, hai! Tu mă-ai obligat să ies cu ele em par. Eu aveam o întâlnire. Ce-i zis, mă? Doamne, ferească Dumnezeu! Ramona, tu-mi spui mie că pentru Dumnezeu știi cine tu ai pus viețile fetelor în pericol? Da? Bă, tu ești inconștientă? Bă, tu nu înțelegi că ești responsabilă pentru fetele astea? Tu nu înțelegi că sunt surorile tale mai mici, că trebuia să ai grijă de ele ca de ochii tăi din cap? Nu înțelegi nimic? Nu mai de le încet. O să vorbim diseară când sper să vină fetele întreg și nevătămate acasă și vorbim atunci și explici-l taică tu. Zii, ce vrei să zici? Îmi pare rău. Jur că îmi pare rău. Dacă am plecat puțin din parc, nu așteptam să nu mai fie acolo după ce mă întorc. Ce scu... I-ih-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. I-ih-h-h, i-ih-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Dacă-le audio... L-ai găsit? Unță-mi cer lochi și vom minucul acum. Vini și o tine. Da! Dacă-mi... Enchide, enchide pata, não vem, porque é tão cheia de lá. São com que, como vocês estão aqui. Ramona, são de místas, mas não é que eu vou cantar. Entendeu? Sim. Aici, essa é. Te duvam. Eu estou a vontade de se sentir aqui. Eu estou aqui. Eu te rog, eu te rog, eu não vou mais fazer nada. E aí, eu estou aqui. Vamos lá de repente, vamos lá. Devemos um bom, tá? Bem, tá? Nós temos aqui um emprestado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá Ramona. Vamos lá, quem? Gulu, Ramona, quer dizer algo. Não parece raro que o deixe de mim, mas prometo que não vou fazer isso. Eu espero que não vou fazer isso. Claro. É ok. Entendido. Voi? Você tem que se espere algo, Ramona? Eu te ierti se deram todas as fardas. Eu te ierti se deram todas as fardas. Eu vou pegar todas as fardas. E eu vou pegar todas as fardas. Eu vou pegar todas as fardas. Eu vou pegar todas as fardas. Oh, não é certo! Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá, tá? beijo vem aqui. O chefe de secundê a fechada, ele se entrega a filtridade da sua. Eu não o empolgelo da sua. Ele se entrega ao do trabalho de seu coletor, mas o que esta a-l doesn't. Ele é assimador. É assimador? Ele está com o coletante. Eu vou lhear para uma aula. Apoi o que eu tenho aqui no local. Apoi, o que você vai fazer? Pai, se você vai fazer. O que você vai fazer? Apoi, o que você vai fazer? Apoi, eu não vou fazer. Eu não vou fazer mais um prazer. Amém.